Pois é rapaziada, vamos lá a mais um assunto envolvendo DJ Ives, como vocês sabem eu estou tirando os dias de férias e estou no interior de São Paulo como já falei para vocês nos vídeos anteriormente, dessa vez os barões da pisadinha se pronunciaram contra DJ Ives eles que eram grandes amigos, já gravaram músicas juntos e eles estão com a música atualmente aí Probleminha uma música que está estourada nas plataformas digitais, estava até o momento que eu estou fazendo esse vídeo porque como as coisas estão acontecendo muito rápido, ninguém sabe o que vai acontecer com a ex-carreira do DJ é que podemos falar que carreira a mais ele não tem, e até porque também os aplicativos de stream, Spotify, sua música, alguns aplicativos quando você vai colocar na busca de DJ Ives, eles estão colocando lá, e não recomendamos esse artista para vocês verem como a coisa está séria por outro lado, a ex-mulher dele está sendo bem acolhida pelo público antes ela estava com menos de 50 mil seguidores agora quando eu for olhar ali, ela já bateu marca de 1 milhão de seguidores lá no Instagram então assim, as pessoas estão acolhendo muito bem elas assim, as pessoas estão muito bem acolhendo elas, desculpa e foi justamente isso que os Barões da Pisadinha falou sobre esse caso vou mostrar aqui o vídeo para vocês Fala gente, boa noite, boa noite a vocês chegamos da roça eu, a mulher, a menina chegamos da roça mais ou menos um tempinho a gente fez o macarrão com o Estado, depois saiu olha o Instagram, estava a notícia das agressões do DJ Ives com a Pamela e passar para falar para vocês que tanto eu, os Barões da Pisadinha tanto eu, o Rodrigo, quanto os Barões da Pisadinha somos contra todo tipo qual tipo de agressão for principalmente contra a mulher porque aqui em casa tem duas e deixar aqui o apoio total à Pamela o que ela precisar e a Bebe também e pedir a Deus que dê força a ela a Bebe e a família dela e que isso não aconteça tanto com ela como com qualquer outra mulher merece respeito e carinho tamo junto gente um beijo e uma boa noite para vocês